A Comissão de Constituição e Justiça debateu nesta terça o projeto que trata do fornecimento de remédios derivados da cannabis em unidades de saúde pública do Rio de Janeiro. Antes de os parlamentares começarem a análise das propostas, o presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco, colocou em votação a obrigatoriedade da participação presencial nas reuniões, a partir da próxima sessão em maio, não se admitindo mais a participação por vídeo. Em votação, todos aprovaram. O deputado chegou a dizer que o regimento será cumprido e o parlamentar que tiver três faltas será substituído por outro indicado pelo partido. A pedido do deputado Carlos Min que a pauta foi invertida e o primeiro projeto discutido foi dele próprio, que garante ao paciente que comprovar não ter recursos o fornecimento gratuito dos medicamentos derivados da cannabis em todas as unidades de saúde pública ligadas ao SUS. Houve um grande debate sobre o tema, que recebeu parecer pela constitucionalidade. O que nós fizemos um acordo foi autorizar o governo a fazer isso, autorizar o governo a fornecer, porque o SUS é nacional, mas é tripartite. O Estado pode fazer isso, claro, com as suas condições, com os seus recursos, usando recursos até do fundo da pobreza e alguns municípios aqui já fornecem, por exemplo, Búzios e Macaé. Então acho que foi um avanço, porque houve um entendimento. O entendimento é que ele é constitucional com emendas, autorizando sim o governo na rede estadual a fornecer para aqueles que são pobres e mediante receita médica. Na verdade, a discussão não adentrou no mérito da questão, porque o que a gente discutiu no projeto é a obrigatoriedade que o Estado teria de fornecer o produto. Existem algumas autorizações já pela Anvisa, pelo menos de 14 medicamentos autorizados pela Anvisa, mas nenhum, o SUS está obrigado a fazer a distribuição gratuita. No nosso entendimento, fazê-la aqui no Estado do Rio de Janeiro, obrigar o Estado do Rio de Janeiro a distribuir um produto, ainda que tenha comprovadamente benefícios, significa fazer do Rio de Janeiro um polo de distribuição e de ações judiciais que obrigariam o Estado a entregar um medicamento. O acordo foi transformar o projeto em autorizativo e as emendas que farei em plenário serão condicionadas pela Secretaria de Estado de Saúde, de que só executará o projeto se tiver completa autorização do governo federal e condições financeiras para fazer. Então, houve um acordo em plenário, houve um acordo na CCJ, o projeto avança, mas com muitas condicionantes. Um outro projeto de lei debatido foi do deputado Rodrigo Amorim e mais 11 parlamentares, que trata da periculosidade da atividade de atirador esportivo no Rio de Janeiro. Esse assunto também levou a um grande debate na Comissão de Constituição e Justiça. O que a gente pretende é que com essa declaração, uma vez que o projeto se transforma em lei, é que dê mais algum embasamento para, perante a autoridade federal, mais uma vez dizendo, o atirador esportivo, reconhecido pela lei estadual como uma atividade perigosa, possa pleitear com mais ênfase, com mais argumento perante a autoridade federal, o porte, o trânsito armado, que é o que se pretende. E eu costumo sempre dizer que armas salvam vidas. Na verdade, eu acompanhei o voto fundamentado do deputado Rodrigo Amorim, que, repito, tem conversado com a classe, conversa com os atiradores esportivos, sabe do entendimento. Houve divergência, eu fiz o voto de desempate, porque entendo a importância do mérito ser debatido em plenário. O deputado Rodrigo Amorim fez a fundamentação e eu acompanhei a fundamentação do deputado Rodrigo, que me convenceu da importância de que o projeto seja debatido e levado para o mérito em plenário. Além dos deputados, estiveram presentes representantes da ProArmas, que é uma associação civil nacional sem fins lucrativos ou políticos, que abrange o Brasil inteiro. Felipe Nini e demais integrantes acompanharam a reunião da CCJ. A importância é essa, é reconhecer esse risco, por muitas vezes esse atirador tem que transitar desarmado, no caso até de compra de munição, e ele é visado. É uma pessoa extremamente bem preparada para o uso do armamento e que fica impedido pela burocracia e pela nossa atual legislação de ter o uso da arma para se defender nessas situações. Legenda Adriana Zanotto